Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Ibovespa Futuro sobe mais de 1% na casa dos 109 mil pontos. Já o dólar cai 0,40% a R$ 4,91 e os juros futuros recuam em toda curva. Depois de tanta espera, o presidente Lula deve entregar hoje a nova regra fiscal ao Congresso em uma reunião com a cúpula dos parlamentares. A expectativa do governo é de que o texto seja aprovado até metade de junho, antes da reunião do Copom, marcada para os dias 20 e 21 do mesmo mês. O governo espera que a aprovação da proposta faça o Banco Central começar a cortar a Selic. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está mais otimista. Ele disse em entrevista ao programa Canal Livre da Band que não haverá dificuldade para aprovação do texto na casa. Lira falou em duas ou três semanas para aprovar o projeto. Além do cenário político, o mercado fica de olho hoje no início da temporada de balanços do primeiro trimestre de 2023. A Romi dá o pontapé inicial e reporta seus números depois do fechamento do mercado. Sobre a nova regra fiscal, o comentarista de economia da CNN Brasil, Sérgio Valle, destacou que a maior preocupação do mercado com a proposta é o gasto do governo. Vamos ouvir. Esse teste do gasto da receita vai ser a cereja do bolo em relação ao arcabouço fiscal aí pela frente. Por isso que o mercado está tão insatisfeito, na verdade. O gasto não está fechando na conta e a receita pior ainda. E, na verdade, né, Dani, quando a gente olha para frente, o governo vai precisar sacar 350 bilhões de receita a mais até 2026. Um pouco mais de dois pontos percentuais de carga tributária a mais para conseguir entregar esses resultados primários que o governo está estimando. Não vai ser nada fácil. Então, achar que vai conseguir 150 bilhões ano que vem, com tudo que está sendo colocado, não dá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nessa segunda que debateu com um representante do setor financeiro sobre formas de reduzir o nível de juros do crédito rotativo. O governo entende que isso pode ajudar no crescimento da economia. Em entrevista a jornalistas, Haddad afirmou que irá entregar um estudo sobre o tema, feito em parceria com o Banco Central. Vamos ouvir. Nós passamos uma hora estudando o modelo atual, para que haja uma compreensão dos problemas que todos enfrentam em relação a isso. São muitos interlocutores. Tem a bandeira, tem a maquininha, tem o banco, tem a lojista. Tem muitos atores nesse processo. Nos Estados Unidos, os juros futuros de Wall Street operam em alta, estendendo os ganhos de ontem, repercutindo dados da economia e balanços corporativos. O Bank of America reportou lucro de mais de 7 bilhões e 600 milhões de dólares no primeiro trimestre. O valor veio acima do esperado pelo mercado e representa uma alta anual de mais de 16%. Já o Goldman Sachs reportou lucro pouco mais de 3 bilhões de dólares, uma queda anual de 19%. O Goldman é o primeiro dos grandes bancos a ter queda no lucro no período. Depois do fechamento, a Netflix deve divulgar o resultado do balanço do primeiro trimestre. Na frente dos dados econômicos, o mercado aguarda indicadores do setor imobiliário. Na China, as bolsas fecharam mistas, mesmo após o forte resultado da economia do país no primeiro trimestre de 2023. O PIB do país cresceu 4,5% na comparação anual, acima das projeções do mercado. Segundo dados divulgados, o forte crescimento foi puxado pelo fim das restrições por Covid-19, que impulsionou o setor de consumo do país. Só em março, as vendas no varejo da China subiram mais de 10%. O CNN Mercado vai ficando por aqui e eu volto ao meio-dia e 25 com as atualizações de hoje. Fique agora com o Live CNN. Até daqui a pouco.